Então, conforme o comunicado, as escolas de Jaú e da região não vão fechar? O que vocês receberam? O que vocês estão sabendo? O governo publicou no site todas as escolas que vão ser reorganizadas e fechadas. Das 94 que ele anunciou, aqui de Jaú não tem nenhuma. Da cidade de Jaú e da região, parece que não, também. Mas, aqui em Jaú, ele não vai fechar, então, o Major Prado, que estava anunciado já há algum tempo e foi até falado numa reunião que nós fizemos com a dirigente, ele disse que o Major ia fechar. Mas vai mexer nas outras duas escolas, o Magalhães e o Túlio. O Túlio vai ficar só em ensino médio e o Magalhães vai ficar só fundamental 2, do sexto ao nono ano, gradativamente, segundo está no site da educação. Só para explicar para quem está em casa, o que ele quer dizer? Que a partir do próximo ano não vai ter mais primeiro colegial? Isso, em 2016 não tem primeiro. Em 2017 não tem primeiro e segundo, só terceiro. E em 2018 não tem nenhuma série do ensino médio. O que vai acarretar, você sabe, né? Todos os pais, os alunos estão sabendo. Vai acarretar grande prejuízo para os alunos e prejuízo também para os professores e funcionários. Vai superlutar as salas de aula, né? A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ainda que aqui em Jaú não tenha fechado nenhuma escola, mas nós sabemos que isso é uma política do governo do Estado, não tem nada a ver com a questão pedagógica, é uma política para enxugar gastos, ele vai enxugar gastos, ele vai economizar, só que essa economia ele não aplica nem em educação, nem em saúde e nem em segurança pública, que é o que está sensibilizando hoje a população. Não temos nada disso. Vai superlutar classes, sim, vai prejudicar professor, que se ficar adido vai ter rebaixamento salarial. E a gente está numa luta constante. Tivemos dia 29 em São Paulo, nas ruas de São Paulo, com aproximadamente 70 mil pessoas. e levamos nossos alunos, que estavam muito preocupados, levamos para a mobilização. E aí, essa mobilização, ela vai continuar. Nurdinha, você acha que também, com essa manifestação de todos os alunos, fez, vamos dizer, o governador recuar de 150 para 94? Essa foi a mobilização, deixar bem claro que foi a mobilização que fez o governador recuar, certo? Ele tinha a intenção de mexer muito mais. Eu também não acredito que essa reorganização, ela vai parar por aqui. Este ano, ele anuncia para 2016, e vai continuar fazendo muita, muita, vai mexer muito com as escolas públicas estaduais. E ainda a intenção, acho que a primeira dele, é se livrar das escolas, ensino fundamental, ele quer que as escolas do sexto ao nono ano, fundamental 2, passem para o município, numa atitude que ele já fez, já cometeu em 2006, ele já começou a municipalização, que já se, nós já sabemos, o governo do estado, ele não faz um balanço das escolas municipalizadas. Ele se nega a isso, mas todo mundo está vendo que foi um fracasso. Com tudo que os professores do ensino municipal trabalham, se esforçam, mas o dinheiro que vem não permite que o prefeito aplique, de fato, na educação. Tem que tentar resolver com suas verbas, e não a do FUNDEMP. Nurdinha, e a manifestação, a mobilização de vocês, vai continuar para que isso não venha a acontecer? Vai continuar, sim. Nossa, dia 14 o governo anuncia para os pais, vai chamar um sábado, dia 14 agora, vai chamar os pais nas escolas para anunciar seu filho vai para tal escola, seu filho não vai mais estudar aqui, etc. E algumas regiões estão mobilizando para até ocupar a escola. Então, isso ainda não está dado aqui em Jaú, mas tem várias escolas que estão radicalizadas. Nurdinha, vamos explicar para quem está em casa? Tem muitos pais que não sabem a diferença entre a municipalização do ensino com o ensino estadual, as escolas estaduais. Como que mexe isso na educação do aluno? Olha, as escolas estaduais que foram municipalizadas, como eu já disse para você, o governo do estado contou uma historinha para os prefeitos. É um canto de sereia, ele disse que vinha dinheiro, o valor aluno ano que o estado manda para a prefeitura não cobre o valor aluno ano de fato, tem mais gasto. Então, a qualidade, ela tende a cair. E é isso que vai acontecer. Existe uma diferença porque tudo tem a ver com a aplicação de recursos, não com o trabalho dos professores no ensino municipal. O estado, de qualquer forma, ele tem que aplicar as verbas para as suas escolas estaduais. E a prefeitura tem que se virar com o que vem. Então, por isso que a gente acha que nós somos contra e seremos sempre contra a municipalização. A municipalização, ela provoca uma intervenção direta da prefeitura, da secretaria municipal nas escolas, provoca o apadrinhamento político e escola não é lugar disso. A escola é uma casa de educação, não comporta apadrinhamento e nós somos contra tudo isso. Nós podemos ver, principalmente aqui em Jaú, a mobilização dos alunos para que essas escolas não fechem. Os professores, como você daqui da POS está sentindo isso, qual é a reação dos professores? Olha, lamentavelmente, nós temos que dizer, com grande dor no coração, que os professores não estão mobilizados. E parece que os professores estão ainda com aquela sensação, ainda bem que com a minha escola não mexeu, mas eles estão redondamente enganados porque isso, por enquanto, esse governo não vai desistir de fazer essa reorganização. Quando ela foi feita com esse mesmo governo, em 2006, ela foi fundo, mexeu em todas as escolas e, infelizmente, o professor está alienado, está desconfiado do sindicato, não confia, ele está bem despolitizado. Então, o governo deita e rola, né, com tudo, com essa categoria. Vai mexer sim, vai mexer com os professores e aguardem, porque vem mais. Essa reorganização, ela não vai parar por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri